Desde o ano passado, eu tinha programado que entre as minhas férias e começar a ministrar, que foi anteontem, eu ia dedicar um tempo para minha mãe e para o meu filho, que fazia tempo que eu não passava tempo com a minha mãe e com o meu filho. Eu tenho um filho de 27 anos que não mora comigo e eu só estava vendo eles quando eu passava para o Brasília, ou seja, eu queria tempo com eles dois. Calhou da minha mãe marcar uma cirurgia na boca, justo no dia que eu chegava de férias. Então, o que era para ser umas férias, eu fui me enfiar dentro do hospital em Curitiba para cuidar da minha mãe. Agora pega isso, minha mãe é médica, cuidou de gente a vida inteira. Eu não vou falar a idade dela, porque se isso daqui estiver gravado, ela ouvir que eu falei a idade dela, ela vai ficar com raiva de mim, mas ela se aposentou e voltou a trabalhar de novo, porque ela não aguenta deixar de ser médica. Ela gosta de cuidar de gente. Veja bem, agora estava eu com a oportunidade de fazer vigília na madrugada, dando remédio para minha mãe, com pressa na minha mãe, vamos, mãe, comer uma sopinha, botar comida para minha mãe comer, cuidar dela, ficar feito uma polícia em cima dela. E aquilo tudo me arremetendo. Cara, Deus começou o meu ano fazendo isso, eu cuidando da minha esposa, fazendo compressa, dando remédio, fazendo comida, limpando a cozinha. Agora eu estendi isso para minha mãe. Agora, cara, eu falei, é impossível eu não notar que Deus está querendo me ensinar algo a respeito de simplesmente fazer aquilo que é certo, porque aquilo que é certo é poderoso. Deus, meu filho chegou e quando meu filho chegou, cara, ele estava envolvido, eu estava totalmente dedicado para minha mãe, mas eu consegui me dedicar para ele também. Aí eu percebi, cara, tem vários corações dentro de mim, tem um que é da minha mãe, tem um que é do meu filho, tem um que é da minha esposa, eu não preciso dividir com eles. Eu tenho um para cada um, tenho um amor especial para cada um. Tem um eu dentro de mim que não é meu, é do próximo. Tem o marido que é só da minha mulher, tem o filho que é só da minha mãe, tem o pai que é só do meu filho, e eu posso me dedicar completamente a cada um deles, simplesmente os amando com tudo. E cara, esse é um testemunho extremamente recente na minha vida, eu não sei no que isso vai dar, mas eu sei que colocou algo dentro de mim. Eu estou experimentando uma verdade espiritual por causa de obras naturais, que eu não tenho como descrever para vocês. Sabe, não é respeito de eu jejuar para receber mais do Espírito, é respeito de eu praticar retidão e receber mais do Espírito. O jeito de João Batista preparar um povo para Deus não foi espiritualizá-los, foi simplesmente com que eles começassem a praticar retidão. Então o Espírito ama um lugar como esse. Já parou para pensar que o Espírito ama um lugar como esse? Em Atos capítulo 5, se eu não me engano, verso 32, por ali, os apóstolos tinham sido prisos no templo por estarem falando de Jesus, terem curado um cara de um alvoroço, foram presos. Então mandaram, os sacerdotes mandaram, não prega mais para ninguém a respeito desse nome. Eles continuaram pregando. Então eles foram presos de novo. Só que o anjo veio e soltou eles da cadeia no meio da madrugada. Eles voltaram para o tempo a pregar de novo. Nisso de manhã, o Sinédrio se reuniu e eles, trago aqueles homens que a gente prendeu, foram lá na cadeia e falaram, olha, a cadeia está fechada, os sentinelas estão na porta, mas os homens não estão lá dentro. Daqui a pouco chega um outro falando, aqueles homens que estavam presos estão no templo ensinando de novo. Os sacerdotes mandaram trazer, mas já não trouxeram com violência porque estavam com medo de ser apedrejados pelo povo. E os sacerdotes falaram para eles, a gente não falou especificamente para vocês não ensinarem ninguém nesse nome? Olha o que Pedro diz, ele diz, importa a nós obedecer a Deus e não a homens, porque esse Jesus Cristo que vocês mataram pendurando no madeiro, Deus o ressuscitou e o pôs por príncipe salvador. Ele dizia umas outras coisas, mas ele termina dizendo assim, e nós somos testemunhas dessas coisas e também o Espírito que Deus deu àqueles que o obedecem. Essa última parte, o Espírito que Deus deu àqueles que o obedecem. Ou seja, Deus está esperando retidão e obediência para que você se torne um lugar onde o Espírito não só vem, mas permanece como veio sobre Cristo. Veio e permaneceu. Veio sobre a igreja e permaneceu. E que ele venha sobre nós e permaneça. Que ele encontre um lugar em nós, onde ele se sinta à vontade, para que ele possa permanecer. Talvez você comece a praticar retidão simplesmente porque você sabe que é o certo e é o certo. Mas quando ele vier, ele estabelece isso. Isso se torna já uma nova natureza dentro de você. E a retidão que antes você tinha que fazer até um certo esforço para fazer, agora ela é extremamente natural, porque ela é o que você é. A humanidade nasceu no pecado por causa de Adão. Nós somos uma nova criação da parte de Deus. Nós nascemos no Espírito de Deus. Amém? Então isso tem que ser a nossa natureza. Esse tem que ser o nosso cartão de visitas. Irmãos, para terminar. Em Apocalipse, se eu não me engano, 19, João fala da noiva do cordeiro. E diz que ela está vestida de linho fino, resplandecente e puro. E ele completa. E o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmãos, eu sou noiva do cordeiro. Quem aqui é noiva do cordeiro? Glória a Deus por isso. Você concorda comigo que a gente ainda não é como a gente vai ser? As nossas vestes ainda não são esse linho finíssimo, resplandecente e puro. Já está muito melhor do que era antes, mas ainda não está nem perto do que a gente vai ser. Então deixa eu só usar aquela dinâmica para finalizar aqui. Tem um você dentro de você que não é seu, é do outro. Tem o marido da Alexandra dentro de mim, que é dela. E eu sou responsável por entregar esse cara para ela. Tem o pai do Pablo dentro de mim. E eu sou responsável pelo pai do meu filho. Eu sou responsável pelo filho da minha mãe. Assim como eu também sou responsável pela noiva de Cristo. Eu quero chegar naquele dia e entregar aquilo que ele é digno de receber. Ele não está me pedindo muito, ele só está me pedindo para ser decente. Para ser gente. Veja os dez mandamentos, não tem nada de muito espiritual ali, cara. São práticas de gente decente. De gente que simplesmente corresponde com os atributos de Deus. Por que esses mandamentos? É porque Deus gosta tanto disso? Não, é porque Deus é assim. Ele quer que você seja como Ele é. Amém? Deus é justo. Deus é amoroso. Deus se importa. Deus se compadece. Amém? Deus se doa. Ele se deu por inteiro. E Ele só está nos dando a oportunidade, através dos seus mandamentos. Para a gente saber como Ele é. Para que a gente possa ser igual. E sermos filhos e filhas que expressam o caráter do nosso Pai. Para que o mundo possa ver essas boas obras e saber. Nós somos dEle. Nós somos dEle. Nós somos dEle. Nós somos dEle.